Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta, Jesus Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta, Jesus Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Me sustenta até quando não vejo Me sustenta até quando não sinto Tu estás, tu estás, tu estás comigo Tu estás, tu estás, tu estás comigo